O que é o seu artigo? Doutor Sérgio, o que a Previdência entende como uma pessoa deficiente? Legal, Otávio. Esse benefício, ele não é tão novo assim, mas ele é recente, mas ele também não é muito divulgado. Muitas pessoas não têm conhecimento da aposentadoria especial do deficiente, que na verdade a Constituição nossa, que ela é de 1988, já tinha uma previsão dentro dos seus limites, mas não tinha a legislação. E a legislação, ela só surgiu em 2013. Então nós tivemos uma lacuna muito grande de ausência de lei. E aí veio a Lei 142, de 2013, regulamentando essa aposentadoria. Aposentadoria especial da pessoa com deficiência. E aí, ao longo dos anos, posterior a essa lei, nós tivemos alguns decretos, nós tivemos algumas normas internas da Previdência, para poder então cumprir, concretizar o que diz esta legislação. Lembrando que o Brasil, ele é signatário da Convenção de Nova York de 2004, de maneira que houve uma pressão internacional para o Brasil, então, criar mecanismos legais para poder concretizar aquilo que ele estava lá em Nova York, aderindo em termos internacionais. Mas esse benefício, Otávio, em linhas gerais, ele quer dizer o seguinte, se o trabalhador, ele tem um tipo de deficiência, e essa deficiência, ela não precisa ser somente física, ela pode ser uma deficiência sensorial, uma deficiência motora, uma deficiência psicológica, enfim, dentro da classificação da medicina. Esse trabalhador, com essa deficiência, dependendo do seu grau, ele pode se aposentar com tempo reduzido. Ao invés de se aposentar com 35 anos, mas se ele tiver uma deficiência enquadrada como leve, ele, homem, se aposenta aos 33. E a mulher, né, ela tem que se aposentar aos 30 anos, mas se ela tiver uma deficiência leve, ela reduz esse tempo e aposenta com 28 anos. E a vantagem também, é uma vantagem assim, que essa aposentadoria, ela pode continuar trabalhando. Necessariamente, ela não precisa se afastar do seu trabalho. Ou seja, então, dependendo do grau de deficiência, e aqui fica a dica, né, se o trabalhador e a trabalhadora que estiver aí nos ouvindo, tiver algum tipo de deficiência, procurar o seu médico, relatar isso em exames, em atestados, e se ele já estiver próximo aí dos 30, 32, 33 anos, correr para a Previdência, fazer o protocolo, vai ser submetido a uma perícia, e aí o perito do NSS que vai fazer esse enquadramento, se é uma deficiência leve, moderada ou grave. Se ela conseguir, ela aposenta bem mais cedo do que o normal. Mas, doutor Sérgio, isso são deficiências que a pessoa tem como nascença, e a deficiência que é adquirida em serviço? Também, também. É um tipo, né, as patologias ou as doenças que são adquiridas em virtude do trabalho, da doença profissional, ou como uma sequela de acidente do trabalho, também é possível. Otávio, lembrando que quem faz esse enquadramento é o serviço de perícia do NSS. Então, às vezes, a pessoa, ela entende que ela tem uma deficiência. Mas essa deficiência, ela é por curto prazo, ou é uma deficiência que é tratada, ou é uma deficiência que não impede ela de trabalhar. E aí vai ter uma análise médica, científica, com os contornos sociais do trabalho, do dia a dia, se esse tipo de deficiência é um impedimento para trabalhar. Então, é feita uma análise interna, administrativa. E se ela conseguir, maravilha, ela pode se aposentar com esse benefício e continuar trabalhando. E se não conseguir, ela pode fazer o recurso administrativo, pode tentar uma nova perícia, pode apresentar novos atestados médicos, pode procurar um advogado e também judicializar isso, levar para a justiça, enfim. Então, é bem interessante. É um benefício que não é tão novo assim, mas ele também não é muito conhecido. O que que muda? É, a mudança, em termos assim, práticos, é uma mudança que ele se aposenta mais cedo do que o tempo normal. E ele continua a trabalhar. Agora, se ele se aposentar por invalidez, ele não pode continuar trabalhando. Então, tem algumas questões interessantes. Peraí, então, existem deficiências em onde ele pode se aposentar e pode continuar trabalhando. Exatamente. Ele aposenta por tempo, que é a aposentadoria por tempo do deficiente. Esse tempo varia de quanto tempo? É de quanto a quanto tempo? Depende da deficiência. Por exemplo, Otávio, a deficiência leve, o homem aposenta com 33 anos. A deficiência média ou moderada, ele aposenta com 29 e a deficiência grave, ele aposenta com 25. Então, se ele tiver uma deficiência que se enquadre como grave, ao invés de esperar 35 anos, ele aposenta com 25 anos. Ou seja, 10 anos a menos. E pode continuar trabalhando. Então, é interessante esse benefício. É, bem interessante mesmo. Isso, esse tipo de... Agora, voltando onde nós estávamos falando, nesse tipo de deficiência, onde o indivíduo pode continuar trabalhando, recebendo a sua aposentadoria. Esse tempo que ele continua trabalhando, vai acrescentar na aposentadoria que ele tem? Infelizmente, não tem como mais, que é a tese da desaposentação, que nós exploramos bastante em alguns livros. Que não foi extinta de fato. É, exatamente. É interessante até colocar isso aqui como adendo na nossa entrevista. Muita gente ainda tem dúvida a respeito. Sim. Mas o STF, em 2016, ele decidiu que o aposentado que continua a trabalhar não tem direito a uma revisão do seu benefício. Ou seja, depende de lei. Então, como é um ano eleitoral, é o momento de nós cobrarmos os nossos parlamentares e os nossos candidatos. Quando tiver essa lei, aí sim, nós teremos duas saídas. Ou faz a revisão da aposentadoria, ou deixa de contribuir com a previdência. São as duas saídas possíveis. Então, vamos contextualizar mais uma vez. O indivíduo que tem uma determinada deficiência, ele se aposenta. Ele pode continuar trabalhando. Nesse benefício que a gente está abordando hoje, sim. Na aposentadoria por invalidez, não. Que é aquela 100% inválido. Essa aposentadoria, ele não pode trabalhar. Essa aposentadoria que nós estamos abordando, que é fruto até do nosso artigo, no portal do programa, Esse benefício é quando ele tem uma deficiência, ele antecipa a sua aposentadoria. Mas é uma aposentadoria por tempo. Em razão disso, ele pode continuar trabalhando. Agora, existem também deficiências e deficiências, e algumas ele pode não conseguir a aposentadoria. Esse é um choque que sempre existe, né, Otávio? Porque, às vezes, ele acha que ele não pode. Às vezes, até o médico dele também dá um laudo nesse sentido. Mas o perito do NSS não faz esse enquadramento. Então, tem um embate médico aí, né? Existe uma colisão de entendimentos científicos. Aí tem que se precaver. Aí tem que procurar um profissional, um advogado da área, verificar se é interessante já ir para a justiça. Ou tentar novamente, ou fazer um recurso administrativo. Existem caminhos para poder brigar em favor desse benefício. Vamos colocar uma coisa aqui. O indivíduo que perde o dedo mindinho do pé, ele pode ser encarado como um deficiente? Ou isso cabe uma briga na justiça? Também cabe, Otávio. Porque existem também outros benefícios pelo grau mínimo de deficiência. Por exemplo, o auxílio-acidente. Às vezes, ele perde parte dos dedos ou parte da movimentação da mão. Ele pode trabalhar, mas ele também tem direito a receber alguma coisa do NSS. Ele pode trabalhar. Isso, sem problema. E, voltando àquela nossa colocação original, o indivíduo que tem essa aposentadoria antecipada e continua trabalhando, como o sujeito que perdeu o dedinho do pé, esse tempo de trabalho não contribui mais para a aposentadoria. Não, exatamente. Ele fica com esse benefício, continua trabalhando, continua contribuindo, sem nenhuma contrapartida do sistema, né? E depois o governo fala que a previdência está quebrada. Ah, um momento. Esse detalhe é importante. Ele continua trabalhando e continua contribuindo. Contribuindo, sem problema nenhum, né? Não, sem problema não. Tem problema para o bolso dele, né? Exatamente. Ele continua contribuindo, até porque é tributo. E aí não tem muita opção, o governo arrecada e não lhe dá nenhum incremento no benefício. Não aumenta, não faz nada. E depois vem com essa tese que a previdência é quebrada. É verdade. Agora, doutor Sérgio, existe dentro dessa colocação que você fez em relação... Nós estamos no ano político, então temos que ver o que vai acontecer aí e cobrar do nosso político. Com a credibilidade que esse governo está no momento e a baixa popularidade da presidência, que está em torno de... está mais de 80%. Mais de 80%. Há chance de haver algum tipo de reforma, algum tipo de lei nesse sentido esse ano? Não, esse ano é difícil, Otávio. Eles estão tentando. Houve um pronunciamento há 15 dias do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, dizendo que é importante, que depois da eleição eles vão tentar retomar o debate da reforma da Previdência, mas não tem jeito. Esse ano, em virtude... Você colocou muito bem a questão da rejeição do governo, falta uma legitimidade, é um governo muito rejeitado. E se não conseguiu fazer essa reforma no primeiro semestre, dificilmente vai conseguir no segundo semestre. Porque vai depender muito da formação do nosso parlamento, se vai ser mais oposição, mais situação. Então, para esse ano é difícil. O que é interessante também pontuar para os nossos ouvintes. Então, as regras continuam como estão. Não tem nenhum perigo desse ano mudar a Previdência. Doutor Sérgio, olha, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Mais uma entrevista brilhante. Essa entrevista já está no conexãoitajubá.com.br. Aliás, o artigo correspondente à entrevista já está publicado, você pode ler lá. Ou então, através do Conexão, tentar aí o contato, fazer suas perguntas ao doutor Sérgio Henrique Salvador. Doutor Sérgio Henrique Salvador. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.